E hoje, Aninha, a gente começa o programa com uma das mais talentosas atrizes da nossa telinha que tá há anos emendando o sucesso atrás do outro. É verdade. É claro que nós estamos falando da nossa queridíssima Laura Cardoso que sempre recebe o video show com muito carinho. Ela bateu um papo delicioso comigo sobre alguns dos grandes momentos de sua carreira. Vamos ver? Meu vídeo é um show. A história da teledramaturgia brasileira se confunde com a carreira da atriz Laura Cardoso. Que iniciou a carreira aos 16 anos de idade numa rádio em São Paulo. E de lá pra cá, gente, já foram mais de 50 novelas, dezenas de peças de teatro, filmes. Muito prazer em ter você aqui mais uma vez no nosso programa. E, gente, é praticamente impossível, hein, Laura, falarmos de todos os personagens que você já deu vida, né? Ao longo dessa rica carreira que você tem de tantos anos, é claro. Mas vamos recordar algumas mais marcantes? Tudo isso iluminou a minha alma. E fez ter a certeza. De que tudo era a pena. Mas antes de recordarmos essas personagens, eu queria saber de você como é que foi o início da sua carreira aos 16 anos de idade. Na década de 40, isso era algo muito adiantado, avançado, precoce. Era cruzioso porque havia preconceito, uma certa resistência com rádio, com teatro. E você praticou recentemente isso em 2005 e hoje é dia de Maria. Foi, né? Algo parecido, né? Porque você narrou a primeira fase. Eu não tinha imagens nenhuma, só tinha a voz e o texto maravilhoso. E vamos parando nesse tanto que tô saindo do meu canto pra ver melhor essa história. Quem vem lá? Sou eu, seu Dom Chico Scott. Aquela que tá contando a história de vocês, ué. Na segunda fase você viveu dois personagens. Eu fiz uma nossa senhora e fiz uma avó. Sou eu a senhora dos dois montos. Aquela que o vento levou não era a guardiã do limiar, mas sim da escuridão. Foi uma prova, Maria. Prova? Mas não aguento mais prova. Agora os meus olhos se enchem de uma luz nova. Confia na tua coragem mais uma vez. E outra, e outra. Porque foi ela que já te trouxe até aqui. Laura, vamos falar da sua estreia aqui na TV Globo? Foi em 1981, com a novela Brilhante. Que interpretava a Alda. Falou que podiam dar parte à polícia. Ele deve estar tentando encobrir algo. Não é verdade, Fred. Fala a verdade. Fala a verdade pra sua avó. Olha que você... Fala, 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 fala. Ele vai te ontar. Não vai te ontar. Não vai te ontar, não vai te ontar, não vai te ontar. Foi você. Como é que esse gravador foi parado no seu quarto? É um elenco muito bom. É um grande elenco. A novela do Gilberto Braz. Sou eu, minha filha. O Fred te procurou? Ele deve estar na aula. Por que ele ia me procurar assim de manhã cedo? Ele fugiu de casa. E só Deus sabe pra onde. E agora nós vamos direto pra Explode Coração. Ah, vai. Você vai fazer uma trilha maravilhosa, Soraya. E a Soraya passou a novela inteira, dividida entre dois amores, né? Ai, foi. Ela tinha o meu e tinha o personagem que o Elias Reiser fez. Já tinha percebido, claro. É que fui eu. Uma vida inteira de desencontros. Eu sei que esta é a última vez. E cada personagem seu tem um olhar muito poderoso, muito específico e vibrante. Nessa cena que nós vamos rever da novela Viagem, é impressionante o seu olhar. As cortinas já estão todas fechadas. Dona Guilherme, a senhora está passando bem? Eu fiz alguma coisa contra a senhora? A tua carinha de anjo. Não me engana mais. Eu fazia que o Omar era a mulher que recebia o espírito dois anos. Personagem do Guilherme Fonte. O que está acontecendo, mãe? Você nunca falou com o Raul desse jeito. O que é que é? Não, que é tarde pra gente mudar. Antes eu não via certas coisas. Agora eu vejo. É muito bom ter você aqui, Laura. Que coisa boa no video show. E olha, é um convite que a gente agora faz pra você. Amanhã nós vamos continuar flagrando esses vários olhares. Laura Cardoso. Até lá.